E aí galera, beleza? Então eu não tenho mais um vídeo pra vocês de MIFOR E nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco aí como funciona a parte do aprimoramento dos itens Dos itens em comum, né? Porque esses roxos e esses amarelos aqui raros são muito difíceis de você conseguir Então se você estiver no level 20 ou 30, você vai estar usando os itens em comum ainda E aí você vai conseguir subir eles um pouco mais com essas duas pedras Então pra começar aí a explicação, você vai vir no seu inventário aqui ó Caso você tiver essas duas pedras roxas e amarelas, você vai usar as duas pra estar refinando o item pra mais 8 Pra você estar conseguindo, quer dizer, ou deixar o item mais 8 Então essa pedra amarela aqui, pra você estar utilizando ela, você tem que deixar pelo menos o seu item tier 4 mais 4 Deixa ele mais 4, não sobe pra mais 5 Por que não sobe pra mais 5? Se você subir ele pra mais 5, você vai ter que precisar dessa pedra roxa pra estar diminuindo ele um level Que ele vai diminuir então pra 4 Essa pedra aqui ó Pedra do aprimoramento reduz o nível de aprimoramento do equipamento em comum em 1 Então pode estar o mais quanto tiver ali, mais 8, mais 7 Se você usar ela é 100% de sucesso pra baixar o nível do item Então aqui tá mais 5, você pode baixar ela pra mais 4 Caso você tenha subido ele pra mais 5, sem querer eu quis subir um pouco mais a força Você vem e usa a pedra roxa pra cair pra mais 4 Pra poder estar usando a pedra amarela Olha lá, se o aprimoramento for bem sucedido, o aprimoramento aumenta no valor entre 1 a mais 4 Então quando você descer o teu item tier 4 pra mais 4 e tentar aprimorar ele com a pedra amarela Ele tem a chance de ir pra mais 8 ou pra mais 6 Ou mais 7 e assim em diante Ele tem uma taxa ali de sucesso Então eu vou tentar fazer esse item aqui pra vocês verem Primeiro eu vou ter que baixar ele, baixar um ponto com a pedra roxa Eu vou estar usando ela aqui Bem aqui, aprimoramento Aqui eu primeiro vou usar a pedra roxa pra baixar ele pra mais 4 Olha lá, intervalo de risco não tem, probabilidade de sucesso 100% 100% Então, eu vou clicar aqui pra baixar esse nível Pronto, baixou pra mais 4 Agora você pega a pedra amarela Que você tiver no item inventário Se for raro você pega raro, mas tem que ser o item raro no caso Então, você coloca a pedra amarela Aqui ele já vai estar dizendo A probabilidade de sucesso 50% Aqui ele está em intervalo de segurança ainda Então não tem risco de quebrar com a pedra amarela Você pode fazer de boa Então, vamos ver se dá sorte Ele pode ir pra mais 8, mais 6 ou mais 7 Ou falhar, né? E ficar no mais 4 Ali, ó Falhou e ficou no mais 4 Mas você pode tentar mais uma vez se você tiver mais pedras Eu vou tentar mais uma vez aqui Pra mais 5, ó, viu? A chance dele O jogo fala que é 50% e 50% a probabilidade Mas é bem errado Porque você tenta várias e várias vezes E é, tipo, muito difícil você conseguir Botar o item mais 7, mais 6 ou mais 8 Então o esquema das pedras de aprimoramento É mais ou menos isso aí A roxa é baixa o nível Caso você tenha subido sem querer E a amarela sobe 4 níveis Se você tiver sucesso do item subir todos esses níveis, né? Porque ela pode falhar Ou subir um nível só Então é mais ou menos isso Espero que tenha entendido bem aí Como funciona a parte do aprimoramento Existem as roxas também raras As amarelas raras Mas são mais difíceis de pegar no jogo Geralmente pega em evento Ou pico Essas paradas Que você joga diariamente Beleza? Então se você entendeu Deixa o like, se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima